Ratos gigantes estão a ajudar na detenção de casos de tuberculose em Maputo. Trata-se do projeto designado a PUPO, uma organização belga que trabalha em parceria com o Ministério da Saúde, inserido no Programa Nacional de Controlo da Tuberculose e com a Faculdade Veterinária da UEM, onde se encontra localizado o Laboratório Central. Nós colaboramos com unidades sanitárias da cidade de Maputo. O que nos fazemos é analizar amostras, avaliar amostras que eles receben para diagnóstico de tuberculose. Quando eles receben estas amostras, eles realizam uma microscopia óptica, que é um método tradicionalmente utilizado para diagnosticar tuberculose. E depois de fazer esta microscopia, nos recolhemos as amostras todos os dias e trazemos para o nosso laboratório. Aqui, procesamos, colocamos as amostras para avaliar zao pelos ratos, e aquelas amostras que os ratos indicam como positivas são reverificadas com uma técnica de microscopia mais sensível, que nos permite detectar algumas amostras que foram perdidas nas unidades sanitárias. A técnica de detetar tuberculose é feita com recurso a um rato de espécie Cricetomis gambianus, também conhecido por rato gigante africano, geralmente utilizado em trabalhos de desminagem. São no total oito ratos envolvidos em trabalhos de detenção da tuberculose e cada consome em média 12 mil meticais ao ano, custo essencialmente inerentes à sua alimentação. Os ratos são treinados desde muito cedo nas suas vidas, desde que aproximadamente têm um mês de idade, deixam de mamar, então o primeiro que é feito é acostumar eles à presença dos humanos, socializar. Uma vez que eles ficam acostumados, começa o treino que consiste em ensinar a eles a associar o cheiro específico da tuberculose com um prêmio em comida. Quer dizer, o que faz realmente o rato é procurar comida. Nos últimos três anos, as unidades sanitárias da capital do país diagnosticaram 3.877 pacientes com tuberculose. Este número se acresce a mais 1.867 pacientes diagnosticados pela APOPO, o que não tinham sido detetados pelas unidades sanitárias locais, representando 48% da taxa de detenção e 54% de pacientes recuperados. Estabelecemos uma colaboração com estas unidades sanitárias no sentido de poder informar sobre os resultados atempadamente, de maneira que os pacientes são recuperados para tratamento. Por acaso, é muito bom. Este me tem ajudado muito, muito mesmo. Tendo ajudado muitos casos, não em relação a nós cá, porque nesses últimos anos temos andado muito bem com eles. pode haver um outro caso, mas já está, não tivemos muitos casos de incompatibilidade. Dizer que a APOPO ajuda não só pelos casos de detenção, pesquisa, nem em questão de material. Se existe algum material que acabou, ou porventura, não é na cidade, por exemplo, frascos, podemos solicitar a APOPO para nos ajudar. O projeto APOPO abrange apenas a cidade de Maputo. Está avaliado em 1.5 milhões de dólares e vai até abril de 2017. Este projeto decorre paralelamente em países como Angola, Tailândia e Camboja.